Segundo especialistas, dar ou receber um abraço ajuda a curar a solidão, o isolamento e até mesmo a raiva. Pensando nisso, um grupo de alunos de um colégio de Pato Branco saiu às ruas da cidade para abraçar as pessoas. E o resultado foi impressionante. A gente consegue perceber que a gente deixa o pessoal muito mais feliz depois de um abraço, de um elogio. Ainda mais quando eles veem os pequenininhos, eles ficam muito felizes de receber um abraço. A gente consegue tornar o dia da pessoa muito melhor. Eu estou achando bem legal o que a gente está fazendo, porque dá para perceber algumas pessoas quando a gente dá um abraço, um elogio, como elas ficam bem mais felizes. A ação foi promovida por conta da campanha do Setembro Amarelo, que reforça a valorização da vida. Muitos que receberam os abraços ficaram emocionados. Nós estamos tendo uma boa receptividade. Tem algumas pessoas que, inclusive, elas se emocionam porque elas não esperam isso no seu dia a dia. E é muito importante essa campanha, porque como nós temos muitos casos de suicídio no Brasil, é uma estimativa bem grande, diária, então a gente precisa fazer essa campanha para que esses casos venham diminuindo. Existem diversas maneiras de ajudar uma pessoa que está passando por um momento delicado. Mas esse auxílio, ele precisa ser com cautela. Às vezes uma palavra que a gente acha que não faz sentido, mas talvez ela está pedindo ajuda, é sempre insistir que essa pessoa que não está bem vá buscar ajuda e sempre buscar pelo falar, porque a ideia é escolher viver. Então, olhe para essa pessoa do lado, porque às vezes a pessoa nem sabe como buscar essa ajuda. Então, se eu tenho esse olhar, se eu consigo chegar até essa pessoa, talvez eu já esteja ajudando alguém a não fazer nada com a sua própria vida. A ajuda para quem precisa pode ser até mesmo encontrada nas redes sociais. Você que está precisando de ajuda, você que percebe que alguém está precisando de ajuda, não deixe de ajudar. Você não sabe o que o outro está passando. Quem está precisando de ajuda, siga a Setembro Amarelo no Instagram, participe da campanha do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio e conte com quem possa te ajudar. Sempre tem alguém que te quer bem e que te ama.